Seja muito bem-vindo ao canal doutorial Passo a Passo, meu nome é Thiago e hoje eu estou trazendo para você uma videoaula falando a respeito de como recuperar a senha do Wordpress e se esse tipo de vídeo te interessa, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos que é para você não perder nenhuma novidade e ajudar o canal a trazer mais conteúdo de qualidade para você e se você estiver procurando uma hospedagem para você adquirir eu deixei para você um link na descrição já com desconto aplicado da Hostinger que está trazendo uma excelente promoção atualmente e aí é o seguinte, você contratando a hospedagem da Hostinger você vai ter gratuitamente o SSL limitado, domínio grátis, quer dizer, é gratuito e-mail e ela é otimizada para o Wordpress além disso você tem o tráfego limitado, você tem a possibilidade de colocar até 100 websites você tem 100 GB de armazenamento SSD, que é muito mais rápido do que o HD e backup semanais, também grátis além disso você conta com vários recursos que você pode conferir se você acessar o link que está na descrição primeiramente, para a gente conseguir fazer a recuperação da senha do Wordpress a gente tem que ir na página de acesso do Wordpress como é que você faz para acessar? você digita o seu site o meu no caso aqui para essa videoaula eu tenho o site aula.tiagotutoriais.com e aí você digita aqui, barra, wp-admin essa aqui é a página para você ter acesso ao Wordpress não conseguiu lembrar a senha, tentou logar aqui, deu errado primeiramente você pode informar que você perdeu a senha se você dar um cliquezinho aqui vai perguntar assim, qual que é o seu nome de usuário ou o endereço de e-mail você pode digitar seu endereço de e-mail ou seu nome de usuário, obviamente digitei o meu você clicou aqui em obter nova senha e aí ele vai falar assim, verifica o seu e-mail verifica no seu e-mail o link de confirmação então visite a página de acesso quer dizer, já vou visitar a página de acesso de uma vez no e-mail, eu acabei de receber o e-mail, está vendo? então está aqui, alguém solicitou alteração de senha para a seguinte conta, nome do site Thiago Tutoriais, aula nome de usuário, Thiago se isso for um erro, ignore para ele virar a senha, visite o seguinte endereço aí eu vou dar um cliquezinho aqui e aí ele já vai tentar gerar uma senha forte para mim não sei se você está vendo aí eu vou clicar aqui em gerar a senha primeiro eu vou copiar essa senha, porque senão vai dar errado vou fazer um teste para você ver como é que é a senha está aqui clico para gerar a senha e clico para salvar quer dizer, eu não salvei a senha ali não sei se você reparou isso e aí na hora que eu tentar acessar aqui, por exemplo eu obviamente não sei qual que é a senha porque eu não salvei a senha eu sei só qual que é o usuário então vamos supor aqui que você também não lembra seu e-mail você não tem acesso ao e-mail que você cadastrou tem gente que faz isso é estranho, é muito estranho pensar nisso mas tem gente que cadastra o e-mail que nem é dele eu não sei por que as pessoas fazem isso mas as pessoas fazem isso então nesse cenário o que você poderia fazer? se você tem aí a hospedagem ou da Hostg ou com o Cpanel com o Cpanel você vai acessar o Cpanel vai acessar a hospedagem e vai tentar pelo Cpanel ou redefinir a senha ou alugar de uma vez se você entrar aqui, por exemplo, na Hostg você tem acesso aqui a essa parte aqui de hospedagem você tem a hospedagem, o domínio e o e-mail você pode clicar em gerenciar você vai ser direcionado para essa tela aqui onde você tem algumas informações você pode clicar em painel de controle e aí você seleciona aqui primeiro o domínio depois o subdomínio se você clicar aqui no botãozinho roxo editar site você vai ser direcionado lá para dentro do painel sem que você nem tenha realizado o login você não tem que saber de nada ele já te coloca lá dentro porque ele sabe que você é o proprietário vamos colocar assim e aí você precisa vir aqui em usuários dá um cliquezinho, carregou seleciona o usuário que você quer editar está vendo? você passa com o mouse em cima clica em editar rola e aqui você pode alterar a sua senha rola um pouquinho mais definir nova senha você pode vir aqui trocar essa senha vou fazer isso eu coloquei uma senha aqui que o sistema considera fraca e aí no caso você digita a senha e aí você clica em atualizar o perfil ok quer dizer, recuperou acesso você conseguiu recuperar acesso aqui a sua conta lembrando que se você tem aí por exemplo o HostGator ou algum outro alguma outra hospedagem que seja o Cpanel você tem a opção de acessar lá o Cpanel e fazer o ajuste da senha fazer o mesmo acesso que eu fiz aqui você vai lá clica lá direitinho acessa e tem um bonequinho que você clica e pula diretamente aqui para dentro da página faz o ajuste igual eu falei ok se esse vídeo te ajudou de alguma forma deixa seu like compartilha com seus amigos ativa o sininho de notificações eu sou o Thiago te vejo no próximo vídeo eu sou o Thiago 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 Obrigado.